Olá, sejam bem-vindos ao Futimundo, o seu canal de comentários e análises táticas. Eu sou o Antônio Carlos e hoje vamos falar sobre o jogo do Galo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o Galo jogou praticamente um 4-2-3-1, com Everson no gol, Dodô, Alonso, Nathan Silva e Mariano, Alan e Alan Franco fazendo a dupla de volantes ali no meio, Zaratio pela esquerda, Nátio centralizado e Dila na direita, com Huck, o nosso centroavante ali na frente. O Bahia jogou praticamente num 3-4-3, com Lidier, Patrick de Luca, Conte, Matheus Bahia, Jonas, Lucas Araújo e Nino Paraíba no meio de campo, Rodriguinho pela esquerda, Gilberto centralizado e Rossi pela direita formando o trio de ataque. Então o Galo se defendia num 4-4-2, com Dila e Zaratio voltando ali pra compor a linha de 4 no meio, Nátio e Huck ficavam mais à frente, marcando principalmente ali os 3 zagueiros. Então tinha os encaixes por parte do Galo, né? O Alan Franco perseguindo o Jonas, o Alan, o Lucas Araújo, né? O Dila com o Matheus Bahia, o Zaratio com o Nino Paraíba, O Dodô vigiando ali o Rossi, né? O Mariano Rodriguinho, tinha esses encaixes por parte do Galo, mas por parte do Bahia. Esses encaixes não existiam porque o Bahia marcava em zona, e é o que a gente vai mostrar aqui em seguida, como que foi a organização defensiva da equipe do Bahia. Na fase defensiva, né? O Bahia se defendia praticamente em um 5-4-1, congestionava bastante ali o corredor central, né? Nesse primeiro tempo, isso dificultou bastante as ações do Galo ali pelo centro do campo, principalmente porque esse 5-4-1 do Bahia estava bem compactado no início, né? A gente vê aí na imagem, né? A linha de 5, a linha de 4, bem próximos, né? Bem compactadas. Isso trouxe muita dificuldade, né? Dificultou bastante a criação do Galo. Por outro lado, como que o Galo se organizou defensivamente? A gente vai ver que o Galo marcava basicamente 1-4-4-2, como eu disse antes, né? Hulk e o Nacho ali na frente. Mas vejam que nós tivemos algumas falhas no nosso sistema defensivo. Observem ali como o Patrick de Luca, né? Que na verdade não é zagueiro, é volante, mas jogou ali na zaga praticamente quase todo jogo, né? Como o Patrick de Luca, ele vai flutuar, vai se movimentar ali, né? Então isso vai causar um certo desequilíbrio defensivo ali na nossa organização. Então, vejam que o Patrick de Luca arrastou o Alan, né? Fixou o Alan ali na sua marcação. A gente tem ali o Zaratio marcando o Rossi, né? O Alan Franco saltou na pressão ali, né? E o que que acontece? O Dylan, ele em vez de acompanhar o Rodriguinho ali na esquerda, ele tentou fechar a linha de passe. Porque ele achou que o jogador do Bahia fosse fazer um passe, né? E o Rodriguinho faz esse desmarque de apoio ali no corredor central, se aproxima pra receber essa bola e vejam o que vai acontecer. Ele se torna opção de passe, o Patrick de Luca vai tocar ali, essa bola vai chegar no Rodriguinho. Vejam novamente o trabalho que o Patrick de Luca deu nessa jogada, saindo lá da linha de três ali na zaga, né? Então, vejam que o Alan Franco não acompanhou a jogada, né? O Patrick de Luca, ele vai arrastar com ele o Alan. O Dodô percebe a movimentação, né? E corre ali pra fechar o funil. E o Nino Paraíba fica sozinho, né? E depois o Rodriguinho acaba enfiando essa bola ali pro Nino Paraíba, né? Que sozinho vai fazer o cruzamento. Então, lance de muito perigo, quase resulta em gol do Bahia. Tudo isso devido à flutuação, né? A movimentação do Patrick de Luca, que acabou causando um certo desequilíbrio nos nossos encaixes de marcação. Do ponto de vista da nossa organização ofensiva, o que aconteceu? A gente vai ver aqui o lance do primeiro gol do Galo, né? Como que essa jogada foi construída. A gente observa, né? No segundo tempo, já com mais espaço, né? Entre as linhas. Uma marcação não pressionante, né? A gente vê ali os nossos volantes recuados. O Nacho também baixou, né? Pra armar o jogo. A linha de marcação do Bahia. Ninguém acompanhou, ninguém saltou pressão ali no Nacho, né? E ele vai encontrar um excelente passe vertical pro Hulk, que tá ocupando o entrelinhas. Nesse momento, as duas linhas de marcação do Bahia mais distantes, né? Então vejam. O Hulk recebe ali no entrelinhas, né? Atrai a marcação do adversário. Praticamente três, quatro adversários ali fixados no Hulk, né? O Sacha, que havia entrado, né? Se movimentou muito bem, também ali no entrelinhas. Ele aparece como apoio, como opção de passe, né? Ele vai receber essa bola. O Hulk vai fazer a ruptura, né? O desmarco de ruptura, a infiltração. Vai receber essa bola na frente, né? E vai conduzir, finalizar aí com maestria. Resultando no primeiro gol do Galo. Outro lance de perigo do Bahia. Surgiu uma transição defensiva ruim nossa, né? A gente observa que a gente vai dominar essa bola. O Mariano vai fazer um passo errado ali no meio. O Alan não alcança, né? E de repente a nossa zaga se vê em inferioridade ali, em desvantagem. Mas a gente observa, primeiro, o bom posicionamento do Alonso, né? Ele temporiza ali na frente do adversário. Ele não tenta dar o bote, né? Saltar a pressão. Apenas temporiza. Já imaginando que essa bola podia vir ali pro corredor central, né? Tinha essa opção de passo. O Natan, inclusive, sinaliza, pede o Alonso pra fechar esse corredor central. E o Natan recupera muito bem as suas costas, né? Essa bola é lançada ali. Ele faz o giro. Fecha muito bem. E neutraliza essa jogada. Que poderia ser uma jogada perigosa aí do Bahia, né? Já na transição ofensiva, né? O Galo teve poucas oportunidades de contra-ataque. Mas nas poucas que teve, né? Ou a única, talvez, que teve, ele aproveitou muito bem. A gente vai ver aqui o Hulk, né? O Hulk sozinho constrói a jogada. Rouba a bola, né? Ele ataca a profundidade, ataca o espaço. A gente vê que o Nacho acompanha o Hulk o tempo inteiro, né? Incrível. Se oferece como opção de passo, né? O Hulk tinha a opção de tocar essa bola pro Nacho. Ele faz a opção pela jogada individual, né? Vai sofrer o pênalti. Que vai resultar no segundo gol da partida. E no segundo gol do Hulk. Aqui um último lance, né? Que eu achei bem interessante. A gente aqui em fase de construção. Bola longa do Alan, né? Observem aqui o Johan que havia entrado. Ele olha pra trás, né? Ele olha e observa a penetração dos Araxos, né? Quando essa bola parte ali do Sacha. O Johan ataca o espaço ali, né? Arrasta o seu marcador. O Zaraxos vai infiltrar por esse espaço, né? Que foi aberto ali pela movimentação do Johan. Vai finalizar. Quase vai fazer o seu gol. E na sequência da jogada, né? No escanteio. O Galo marca o terceiro gol. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aquele pedido de sempre, né? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe aí com os amigos. Até a próxima. Um abraço. E aí E aí